Olá, meu nome é Rodrigo Felizmino, sou professor da Escola de Histopatia de Madrid e supervisor da prática supervisionada aqui no Rio de Janeiro. E vim aqui dar algumas dicas para a execução da técnica de frair no paciente de vocês. Vamos lá, primeira coisa, o posicionamento. O paciente vai colocar as duas mãos atrás da cabeça, nós vamos passar um braço por debaixo do braço do paciente, segurar no bíceps contralateral do paciente. E o posicionamento do terapeuta colado ao paciente, para que eu tenha, sim, controle total do paciente. Quando eu mexo o meu corpo, meu paciente se move junto comigo, certo? Evitar ao máximo estar longe do paciente. Então, o meu corpo colado ao corpo do paciente. Um erro muito comum que é cometido na execução dessa técnica é que quando vamos adicionar os parâmetros de flexão, rotação e lateral flexão, nós acabamos tirando o paciente do eixo. Percebam como o isque dele começa a sair da maca. E aqui, na hora que eu vou tentar executar a técnica, a técnica não entra. Então, para corrigir esse erro, o que podemos fazer de forma simples? É, nos posicionamos em finta anterior para o lado contralateral, ao lado que nós estamos, certo? Colocamos o nosso contato lá, um contato tenar, sobre a faceta articular que vamos manipular. E, nesse momento, ao invés de somando parâmetros, o paciente está estabilizado. Como eu mostrei antes, todo o movimento que meu corpo faz, o paciente reproduz. Eu simplesmente vou trocar a minha finta. Então, eu estou em uma finta anterior, aqui no caso, para a direita do meu paciente. Eu vou trocar essa finta anterior para uma finta esquerda agora. Com isso, o meu paciente continua posicionado, bem centrado. Ao realizar essa troca da finta, eu sinto os parâmetros menores aqui, os deslizamentos que acontecem na região. E aí, quando eu sentir que o slack foi reduzido, eu faço o movimento de rotação do meu corpo.